Lua cheia, prateada, vem cá, dá-se brilho no meu marcar. Quando a noite sair, nós sair, mostra o teu clarão, o teu clarão, que não é o meu batalhão. É bom! Lua cheia, prateada, vem cá, dá-se brilho no meu marcar. Lua cheia, prateada, vem cá, dá-se brilho no meu marcar. Quando a noite sair, o teu clarão, o meu clarão, que não é o meu batalhão, todas o teu clarão, que não é o meu batalhão, que não é o meu batalhão. Amém. Rua cheia, prateada, vem cá, dá teu rio no meu maracá. Rua cheia, prateada, vem cá, dá teu rio no meu maracá. Rua cheia, prateada, vem cá, dá teu rio no meu maracá. Aplausos 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 Amém. Amém. Aplausos 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 Aplausos